O que será determinante é o que cada um dos formandos conseguir trazer para a prática e levar à implementação nas respectivas organizações, aplicado às missões e às atribuições de cada uma das instituições que foram parte nesta primeira experiência. Esta primeira edição do AI Business School API, para nós é um enorme prazer ver a sua conclusão, feita e liderada pelo INA num consórcio com seis universidades. Nesta parceria com a Microsoft, achamos que é um caso de sucesso à escala nacional, mas é pioneiro também na Europa, na forma como nós trazemos a tecnologia e formamos líderes e dirigentes da administração pública para perceber como tirar partido, real partido, para as organizações e para os colaboradores das várias entidades. As expectativas que nós temos hoje em dia quando falamos da AI na administração pública, efetivamente, é melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, os serviços ao cidadão. E, portanto, esperamos que haja mais edições deste curso executivo para podermos continuar a evoluir na forma como damos serviços na nossa sociedade. A nossa expectativa é, e atenta à procura que tivemos nesta primeira edição, é conseguir realizar em cada trimestre uma edição, pelo menos enquanto a procura assim o justificar. A nossa expectativa é do livro da Amaral. Aneu e a sua identidade. E atenta à procura.